meus amores boa tarde como é que vocês estão hein tava com saudade de vocês de uma sumidinha né eu estou aqui de volta e amo vocês minha gente ninguém acertou mentira aí todo mundo acertou minha gente ela já chegou aqui a amiga já decretou diga ele o cuscuz eu tinha feito da outra vez é o que acontece ela deixou o tempo do que eu fui embora na manela aí eu disse bem assim por que o cuscuz tá cheio de algodão quando mofa ficou tipo algodãozinho né mas minha gente a casa tá coisa mais linda eu falo que toda terça-feira porque a dia tem que vir toda terça-feira eu falo que que era a minha visita mais aguardada minha gente que ela vem aqui e agora tá no corpo viu porque ela vem aqui em casa minha gente deixar tudo limpo deixar tudo limpo é quarto é banheiro é tudo ela arrasa minha gente a ideia ela é virginiana raiz porque eu sou amiga e não sou organizada sou muito bagunçada olha que pra isso gente é porque você não tem paciência de procurar tenho não minha gente e ela do amiga tu dobrou tudinho ontem minha gente olha pra que como já tá diga o meu refúgio é minha fortaleza e nele eu confiarei porque ele te livrará do laço do passarinho ele da peste peniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiará a sua verdade será o teu escudo e bloqueio não terá medo do terror de noite nem da seta que chegou de dia nem da peste que ande na escuridão nem da portantada que assola meu dia mil cairão ao teu lado das mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do índio porque tu ó senhor és o meu refúgio no maldíssimo fizeste a tua mentação nenhum mal te sucederá e nem pra alguma chegará eita que hoje a noite foi abençoada glória a gente abençoou lá abençoou a vida de vocês então tudo é pra glória do nome santo do senhor tá tudo abençoado em nome de jesus então são senhor glória se você se pronunciar seja forte a quem mora Deus é com você Deus está no controle de tudo ele está no controle de toda a situação e ele vai te abençoar entendeu porque ele te conhece por dentro e por fora e é o nome dele que vai ser glorificado sobre a tua vida sobre a tua casa e sobre a tua família amém gente ó a pessoa que só dormia 5, 3, 4 da manhã essa hora já tá com sono o que realmente é bom né tô com soninho já o sono tão gostoso tô com soninho